A gente mata essa filiagem. O problema é que ele fala, estuda, estuda, e a gente tem de estudo. Estudo, estudo, estudo. Eu tirei, Fernando. Vocês vão levantar, vocês duas no final. Vocês vão levantar. Nossa, tá no jeito. Vocês vão levantar. Isso cai, tá? Vocês vão levantar, vocês vão atrás. Quando eu falo, levanta as duas, vocês levantam e saem em direção à porta para a esquerda. Para a esquerda, tá? E não pare em frente da luz. E não pare, você se vira, acha um lugar para sair. Alguém fica lá orientando elas, coitadinho. Nossa, velho. Acho que eu... Vou passar a fila ali, ó. Vou abrir um botão seu. Pode. E a música do Roberto Silva. Joga aquele vermelho aqui. Fernanda, vamos jogar aqui um pouquinho desse mais vermelho. Agora precisa de escudo, viu, bebê? A luz já está escura aqui, viu? Não, mas você vai fazer sombra aqui com essa luz. Não, tem que ter a sombra em cima dela. A sombra, eu digo assim, não está essa claridade toda aqui, né? A gente espalha. Essa luz toda. Isso aqui não vai ficar, vai aparecer aqui, é mentira, né? Não, não vai, não vai. Aqui, ó, passa essa daqui. Isso é galinha? É, frango. É, tem tudo de frango. O Vitor, o Deus, quer ser ator? Você vai estar em cima dela aqui, assim, ó. E aí, João, está certo a batalha? Você consegue pôr isso na boca? Loucaço. Quando eu falo, se eu fizer assim, você vai tá acertando as mãos. Deixa cair assim. É, e ele rasga tudo, então dá pra pôr na boca. Aí, eu posso fazer o detalhe já, primeiro do Vitor olhando, pra gente ter que fazer. Isso. O Granger já podia fazer. E aí, eu posso fazer.